O jogo foi no ginásio Arrudão às 5 horas da tarde do domingo. A primeira partida, o Marreco venceu de goleada na casa do adversário 6 a 1 e jogava em casa pelo empate. O que já era bom, ficou melhor com este gol de Pintinho, pouco mais de 4 minutos de bola rolando. Mas ainda no primeiro tempo, o Campo Mourão empatou. Neste carrinho, Alexandre Pintinho tocou a bola com o braço e o juiz marcou o pênalti. Luiz Fernando bateu alto e fez. 1 a 1, este foi o placar do primeiro tempo. No intervalo, foi sorteado um veículo entre os participantes da Liga Paraná e a equipe de Campo Mourão ganhou o carro. Na segunda etapa, o jogo se arrastou até os 15 minutos de bola rolada sem gol, quando, nesta jogada, Pintinho encobriu o goleiro David e fez. 2 a 1, Marreco. Para reverter o marcador, o Campo Mourão apostou no goleiro Linha e empatou a partida com este gol de Fabinho. O jogo ficou tenso, faltava um pouco mais de 3 minutos. Nesta confusão, dois jogadores do Campo Mourão foram expulsos, Caio e Nenê. Confusão controlada e como um dos expulsos estava jogando, o Campo Mourão voltou com um a menos, o que facilitou a vida do Marreco. Quando faltavam 23 segundos, Canabarro fez o terceiro e liquidou a partida. 3 a 2 para o Marreco, campeão da Primeira Liga Paraná. Festa dos jogadores, dos dirigentes e da torcida. Os jogadores de comissão técnica do Campo Mourão receberam o troféu de segundo lugar. O troféu de primeiro lugar foi recebido com muita festa por parte dos beltronenses. Acho que é importante pelo sofrimento desse torcedor, o que o grupo também sofreu durante o ano, a própria diretoria. Então que seja uma reta final de ano com muita alegria, muita paz, muita saúde. E em 2020 procurar melhorar os pontos que deixamos a desejar. Esse título veio para coroar todo ano sofrido que foi. Quem está perto da gente sabe das coisas que aconteceram, mas é isso aí cara, comemorar. Essa torcida merece, torcida apaixonada. Bora comemorar que a gente é campeão. Esse grito estava guardado e hoje sair com esse título é um alívio. Eu saio muito feliz do Marreco, fui muito feliz aqui. É um novo ciclo ano que vem, comemorar hoje e agradecer por tudo que aconteceu comigo. Eu saio muito feliz do Marreco, fui 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 muito feliz